Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 18 de setembro, celebramos São José de Cupertino. Quando José Maria Deza nasceu, em 17 de junho de 1603, na cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Leste, sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido na falência financeira de um conhecido, a quem havia emprestado dinheiro, acabando na miséria. Por isso, José veio ao mundo em uma estrebaria, como Jesus, e desde criança, teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas da casa, trabalhando em uma venda. São José de Cupertino até começou a ir à escola, mas foi acometido por uma úlcera gangrenosa, que o obrigou a deixar os estudos por cinco anos. Sua mãe, Francisca Panaca, mulher forte e vigorosa, tentou dar-lhe uma formação básica, mediante a narração da vida dos santos, como a de São Francisco. Assim, amadureceu em José o desejo de seguir e imitar a vida do pobrezinho de Assis. Aos dezesseis anos, pediu para entrar na ordem dos frades franciscanos conventuais, no convento da Grotela. Entretanto, a sua pouca formação escolar não o ajudou, sendo obrigado a voltar à sua vida de antes. Com o tempo, São José de Cupertino dirigiu-se aos franciscanos reformados e depois aos caputinos, de Martina Franca. Mas a resposta era sempre a mesma, pouca instrução, além das suas primeiras manifestações de êxtase, durante as quais deixava cair tudo das mãos que o tornaram inadequado para a vida comunitária. Neste inteirinho, o Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, ao se tornar maior de idade, José devia trabalhar sem remuneração, até pagar toda a dívida do pai já falecido. Diante de tal sentença, que na verdade era uma verdadeira escravidão, o jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotela. Os frades levaram a sério a sua situação e o ajudaram a fazer um verdadeiro percurso de estudos. Entre milhares de dificuldades, mas graças à sua grande força de vontade, chegou a hora de enfrentar o exame para o diaconato. Ali, realizou-se um prodígio. José conhecia a fundo apenas uma passagem do Evangelho, precisamente aquela que, por acaso, o bispo examinador lhe pediu para comentar. Um acontecimento extraordinário, semelhante deu-se novamente, três anos depois, durante o exame para o sacerdócio. O bispo interrogou alguns candidatos e, achando-os particularmente preparados, estendeu a admissão ao sacerdócio a todos os outros candidatos. Enfim, em 1628, José foi ordenado sacerdote. A humildade de São José de Cupertino, porém, permaneceu proverbial. Ciente de suas limitações culturais, nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegando até a se apelidar Irmão Burro. No entanto, dedicava-se ao serviço dos mais pobres. José viveu seu amor à igreja de forma incondicional. Colocou Cristo ao centro de sua vida. E tinha uma profunda devoção a Maria, Mãe de Deus. Contudo, quem o ouvia falar, reconhecia nele a luz de uma teologia madura, com a qual fazia debates profundos. Era o dom da ciência infundida. Deus que revela o conhecimento ao homem, que o tornou um grande sábio. No entanto, se acentuavam em José os fenômenos de êxtases e levitações. Sobretudo, quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Tais episódios não passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que o convocou para saber se o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular. E precisamente diante dos juízes, reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação. Por isso, foi absolvido de todas as acusações. Mas o santo ofício o obrigou ao isolamento, longe das multidões. Desta forma, o futuro santo passou de um convento a outro, Roma, Assis, Pietra Rúbia, Fossombrose, até chegar a Ózimo, perto de Ancona. Finalmente, ao chegar ali, em 1656, por ordem do Papa Alexandre VII, encontrou a paz. De fato, ali permaneceu sempre até a morte, levando sempre uma vida humilde ao serviço do próximo e em colóquio pessoal com Deus, que culminava na celebração eucarística. São José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos. Bento XIV o beatificou em 1753 e Clemente XIII o canonizou em 16 de julho de 1767. Hoje, seus restos mortais descansam em uma urna de bronze dourado, na cripta da igreja de Ózimo, a ele dedicada. Foi construído também um santuário em sua homenagem. Em Cupertino, sobre a estrebaria onde o santo nasceu. Capacidade de voar com a mente e com o corpo. Eis a chave estilística que caracterizava a vida de São José de Cupertino. No entanto, apesar de suas dificuldades no estudo, recebeu o dom da ciência infundida em momentos de êxtase, com levitações. Isso tornou-o padroeiro dos estudantes e universitários. Tu, que alcançastes as mais altas ciências, não pela via intelectual, mas sim pelas vias místicas, ajudai-nos nos nossos estudos e no desejo mais sincero de conhecer a Deus. Ensinai-nos a descobrir em Jesus o caminho da sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São José de Cupertino, rogai por nós.